Fala pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês uma das mais recentes aquisições aqui do canal, que é essa mochila da KF Concept, é uma mochila incrível, quando eu bati o olho nela lá no Aliexpress, eu me apaixonei e falei, cara essa mochila tem que ser minha e não deu outra, como eu já disse, eu comprei ela no Aliexpress, eu paguei, deixa eu ver aqui, R$353,00 com frete e hoje ela tá saindo por R$319,00 mais o frete aí, eu peguei uma promoção bem legal, alguns cupons e cara já vou falar aqui sobre ela, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu achei bem bonito, que são esses detalhes aqui, essas alças, essas tiras marrom, esse modelo é um modelo preto, existe uma outra versão azul marinho, né, que ela é um pouco maior também, mas eu escolhi essa daqui, tal, que eu achei mais bonita, preta, e alguns detalhes me chamaram muita atenção e me fizeram ter vontade de comprar essa mochila, primeiro, esse bolso aqui ó, não sei se vocês vão tá conseguindo ver bem, mas ele tem essa alça aqui, e isso aqui é um acesso rápido para os equipamentos, né, ele tem um compartimento aqui e eu consigo colocar a câmera, enfim, vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, ó, você puxa aqui assim ó, e ele abre dois zíperes ao mesmo tempo, e aí ela desce essa tampinha aqui, tá vendo, daí você só puxa isso aqui ó, você tem um acesso muito fácil aqui a câmera, enfim, é o que você colocar aqui, eu coloquei a câmera, a câmera, quando eu vou levar ela para trabalhar, eu deixo a câmera, eu uso essa câmera basiquinha aqui, então ela cabe certinho, a câmera já com a lente, mas se você tiver outra lente, dá para colocar aqui também nesse compartimento, então eu tô usando aqui a lente, tem mais duas divisórias, eu vou mostrar aqui ó, não sei se vocês vão conseguir ver bem, acho que sim, e no caso eu uso essa minha câmera, né, que ela é pequena, é uma T6 com uma lente do kit, para o trabalho que eu faço, dá perfeitamente, quando eu faço outros trabalhos que exijam lentes maiores, aí eu faço uma divisão diferenciada aqui, mas nessa divisão que eu fiz aqui ó, essas partes, elas soltam, vocês estão vendo, elas soltam aqui a som de velcro, e aí que a Alexa tá se manifestando aqui, enfim, essa divisória você consegue ajustar aqui no tamanho que você quer, e aí eu coloquei aqui a câmera, no segundo espaço, eu coloquei o controle do drone, e um suporte da GoPro, né, então, e aí aqui no último compartimento, vocês vão ver aqui de cima mais uma vez, são três divisões ó, três espaços, e é que eu coloquei o meu drone, eu uso um Mavic Air da DJI, né, ele é bem pequenininho, ele cabe nesse, nessa, nesse estojo aqui, e eu deixo aqui, cabe perfeitamente, então, vou deixar aqui do lado aqui, e além disso, nessa, nessa aba que abre aqui para pegar esse compartimento, a gente tem ó, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que sim, tô preocupado porque eu tô olhando a câmera ali no espelho que eu tô gravando com o celular, mas eu acho que vai dar para ver sim, ele tem esses dois bolsos aqui ó, os de cima para cartão de memória, são duas entradinhas que você consegue guardar aquelas proteções, né, você coloca aqui, o cartão de memória, e aqui embaixo bateria, eu consigo usar a bateria, guardar a bateria da câmera, né, que ela é pequenininha também, e consigo guardar guardar também a bateria da GoPro, né, a GoPro tá aqui do lado também, ela é de um material, né, que ele é, ela é a marca de ser repelente a água, né, ela é de nylon, então, você pode cair alguns respingos aqui, e além do mais, ela vem com a capa, eu vou procurar a capa aqui, pronto, eu voltei, ela vem com essa capa, galera, ó, é uma capa protetora, então, além dela ser repelente a água, né, ela não é totalmente permeável, tem alguns bolsos aqui que ficam, não ficam 100% fechados, ela vem com essa capa aqui, eu vou colocar a capa para vocês, para vocês verem aí, ó, começar aqui por cima, não é das tarefas mais fáceis, mas, dá para fazer, deixa eu colocar aqui, ó, cenilha, deixa eu fechar o bolso, deveria ter feito com a divisória ali, né, aquela bolsinha ali com a câmera, mas, ó, peraí, deixa eu fechar aqui o bolso, pronto, se eu fechei aqui, ia terminar de colocar, ó, ela fica assim, ela vem bem aqui atrás na mochila, tá vendo, ela cobre aqui a parte de trás, essa parte daqui provavelmente, né, deverá estar nas suas costas, e, o restante vai estar completamente descoberto, né, aí tem aqui o nome da marca e tal, KF, né, inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo aí, se você for representante da marca, quiser dar uma moral, tamo aí disponível, mas, é isso, eu vou tirar aqui a capa para mostrar mais da mochila para vocês, né, continuando aqui, falando da mochila, aqui na lateral, ela tem esse bolso aqui, você consegue colocar uma garrafa de água, né, sobra até um pouco de espaço aqui, dá para colocar mais alguma coisa, é, ontem eu usei ela numa trilha, e eu coloquei uma garrafa d'água dessa pequena, aliás, eu preciso comprar uma garrafa melhor, maior, uma térmica, um cachorro latindo, desculpa aí pelo barulho, galera, mas, então, cabe a garrafa e eu levei uma garrafa d'água e algumas frutas aqui, eu levei duas peras, então, é um espaço bem, bem legal, né, aqui na frente, é, eu falei dessas alças, né, que me chamou bastante atenção, que eu achei bonito, mas, aqui nessa parte de baixo, essas duas alças, elas têm uma função, não sei se vocês vão conseguir ver aqui o desenho de um tripézinho, aqui, ó, e aí, você abre aqui, e você consegue prender um tripé aqui, entendeu, essa alça fecha, ela aumenta e diminui o tamanho, você consegue levar o seu tripé aqui, eu não vou prender aqui agora, porque eu estou usando ele de suporte aí com o celular, para gravar, aqui, mas você consegue prender ele aqui, e também tem um bolso aqui, ó, cadê, 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 aqui, né, para abrir essa parte de cima, você precisa tirar esse fecho aqui, que ele é de metal, é bem resistente, é um pouco chato de tirar, né, mas, com prática, aí você acaba pegando o jeito, aí você levanta essa aba aqui, e aqui na frente tem um bolso, né, que você coloca algumas coisas, eu coloco chave, remédio, algumas coisas de acesso rápido, né, tem esse bolso, e aí, na parte de cima, a gente tem o primeiro, o primeiro bolso aqui, ó, que eu vou tentar mostrar de cima aqui para vocês, então, pessoal, seguindo aqui, na parte de cima da mochila, a gente tem esse bolso maior aqui, aqui, ele tem esse compartimento, e tem mais quatro bolsos aqui dentro, é, essa parte aqui de cima, ela sai também de velcro, assim como aquela parte lá de baixo desmonta, se você quiser ter um acesso total àquela parte de baixo, você tira essa daqui, se você não quiser, você deixa aqui de cima, né, como eu disse, eu uso ela para viajar também, para fazer trilha, às vezes eu levo roupa aqui também, e outras coisas, é, tem esse bolso, e, além desse bolso maior aqui, a gente tem também um outro bolso aqui atrás, acolchoado, que é onde a gente consegue guardar um notebook de até 15 polegadas e meia, então, a gente consegue levar aqui, né, bem guardadinho, a gente fecha ela, e, cara, é isso, a mochila é incrível, muito bonita, né, já usei ela em algumas trilhas, e o visual muito bonito mesmo, mesmo, a KF caprichou aí no visual dessa mochila, muito incrível mesmo, eu já vou usar ela bastante, então é isso, pessoal, esse foi meu review, minha avaliação aqui da mochila, como eu disse, para o meu propósito, ela se sai muito bem, né, eu pretendo usar ela para viagens aí e tudo mais, trilhas, e, sem contar também no visual dela, que é muito bonito, o design dela é bem bacana, né, a KF Concept acertou em cheio aí no visual dessa mochila, e é isso, o vídeo é esse, espero trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal, se vocês curtirem, então já vou pedir para você deixar o like aí, deixa um comentário, compartilha com os amigos, se inscreve se ainda não é inscrito, valeu!